Salve galera, Bodão aqui na área, trazendo um pedido do nosso inscrito, meu amigo Du. Valeu Du, pelo seu pedido aí do jogo, Golden Axe, na verdade faz tempo que o Du tinha pedido isso pra mim. E, enfim, com o tempo, as séries, blá, 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 e eu, sinceramente, eu tenho um pouco de receio com Golden Axe. É um jogo que eu descobri na época do MS-DOS, e ele é extremamente difícil, puta do papaficha do caramba. Mas é um jogo lindo e maravilhoso da nossa infância, e o que ele tem de difícil, ele tem de maravilhoso. Então vamos seguir aí com ele. E se você não é nosso inscrito, já sabe, por favor, deixa a sua inscrição aí no botãozinho vermelho, balance esse sininho pra receber todas as nossas notificações de vídeo. Toda vez que sair vídeo novo aí, o YouTube avisa, é só balançar o sininho, deixa lá, receber todas as notificações. Pá, você vai estar recebendo tudo em primeiríssima mão. Mas, caso o YouTube fale, na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord. Então, por esses lugares, você fica sabendo em primeiríssima mão, toda vez que eu soltar um vídeo novo e a gente não fica dependendo do YouTube aí pra poder avisar a gente. Certo? Se você gosta do meu trabalho, por favor, já deixa aí o seu joinha pra fortalecer o nosso canal aqui. E se liga só que a gente vai começar com essa jogatina maravilhosa em Golden Axe, de volta aos anos 90. Então, vamos nessa! Solta a vinheta! Estamos aqui com Golden Axe, só configurar umas últimas coisinhas aqui. Parece que o controle acabou de desconectar pra variar, né? Esse ladinho dos males, eu não sei como ele se comporta pra controle, mas, ah, ele se comporta melhor do que o do Super Nintendo. Então, Golden Axe e essa coisinha linda que vocês estão vendo aí, joguinho de 1989, a gente tem a versão Arcade e Beginner. Vamos cobrir as duas aí? Vamos primeiro no Arcade. E eu vou de Anão, porque eu gosto muito do Anão ter um esqueminha pra fazer aí. Eu não sei qual que é a diferença dos dois. Ah, aqui tem falas, eu acho. Ah, beleza, vamos lá, vai. Sem enrolar, vamos nessa. Tá vendo? Esse é o problema da coisa aqui, ó. Saco. Caramba, mano. Vou precisar de uma jogatina pra esquentar primeiro. Por isso que o Dwarf, ele é o cara mais forte do jogo, hein? Ladrão! O que aconteceu ali que ele não jogou ninguém, mano? Já tô com uma vida, já. Sai. Sai. Aqui nós já vamos usar a magiazinha pra pegar esse lagartão aí. Opa! Já pega as magiazinha aqui. Ô! Muito obrigado por você ter vindo pro mesmo lado aqui, ó. Aqui é só na trombada, fio. Trombada, rox. Na verdade, a trombada, eu acho que é o golpe mais forte. Um tojo, velho. Vai, vai. Pega, eu sei que você quer pegar, vai. Sabia. Fogo que se você não tiver exatamente na linha do cara, ele não acerta. Ó lá. Beleza. Errei. Perdi uma ficha? Acho que é isso. Agora vem os... Os colosso aqui. Os gordão. Aqui das marretas. Vai. Ó, tá vendo? E eles tanto sabem que é difícil essa pombas. Pomba também. Isso já tira um tanto considerável de vida. E a minha também, né? Jogo arcade, mano. Foi lançado pro arcade e sempre é difícil, mano. Não tem jeito. Aquele foi. Esse também. Bom, pelo menos eu perdi uma vida, né? Sai. Toma. Peguei dois vidros de poção e nenhuma vidinha. Que legal. Vou pegar uma vidinha também, né? Tá, tá bom, tá bom. Tem toda uma história por trás que é bem legal. Deve ser bem bagulho D&D, mas... Tajo 2. Aqui o negócio começa a ferver, né? Beleza, ele não conseguiu dar o combo completo. Vai pra lá. Sai daqui. Beleza. Olha isso, mano. É muita coisa pra matar um carinha, mano. É três combos completos, velho. Errei. Ah, que legal. Eu já nasci tomando na jabiraca, já, né? Tudo errado. Legal, errei. Errei não, né? Vixe, já aqui eu já teria decapitado um aqui, já. Legal. Sai daí, sua chata. Beleza. Ah, não. O que eu tô falando? Que se ele não tiver certinho na hitbox, ele não acerta, né? Dá uma vida, anãozinho, pô. Eu nem sei quanta... Ah, eu tenho uma vida. Tá ali, ó. Legal. É foda, mano. Olha isso. Créditos. Beleza. Caramba, mano. Como que eu tiro ela desse bicho maldito? Olha isso. Bogo, mano. Sai. Olha isso, mano. Não dá tempo, velho. Sai. Dinossauro foi até embora já, mano. Ah! Legal. Mano, é trita, velho. É trita. Jogo arcade é foda, mano. Olha aí. Olha isso. Vaza. Beleza. A carninha podia ter vindo antes, né? Mas não. Não, 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 não. Tem que ser mais difícil. Quase três. Vamos nessa. Ah, e agora? Cadê seus parça? Cadê seus parça agora? Ah, cadê? Filha da puta. Ah, legal. Cadê o porte? Onde tá o porte? Não tá, né? Ah, caiu tudo. Ah, beleza. Ainda deu pra pegar. Ah, caiu tudo. 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 Muito obrigado! Inferno na terra... Podia me dar pelo menos uma carninha, né? Não... Sai, demônio! Se não é um, é outro, viu? Eu não quero gastar minhas magias agora E vai vir o boss aí, mano Eu quero gastar no boss Fica difícil, hein, mano Agora vem o boss É... É agora que o filho chora e a mãe não vê, filho Ó, um já foi Perdi outro e continue, mano Perdi outro afixo Agora vai vir a carnezinha de novo Fica vendo, ó Ó, agora tem carne, ó Podia dar uma vida? Podia dar uma vida, não podia? Ah... Beleza Fase 4 Fase 4 agora A coisa só vai piorando Não vai subir nada Não vai Onde é que subiu? Eu não entendo isso Ele tem que fazer um combo O combo é mó gigante, velho Beleza Beleza, tamo indo Ah, ela tromba também Ha, ha, ha Ha, ha, ha Not today Not today Not today Ah, porque aí Enquanto você tá dando um combo em uma A outra vem e te acerta Então o que que adianta? Adianta de nada Entendeu? O tempo de vulnerabilidade dele é muito grande, mano Ai, caveira Vai, morre Ai Não, é assim, né Eles pegam Uma velocidade do nada, né Eu tenho que fazer uma Porrada de coisa Pra pegar uma velocidade dessa Sai Beleza Ih, agora é boss, hein Sai Ai Vendo Ai Ai OPI Não Não Sem E droga, mano. Eu acho que esse não é o boss, mano. Eu não quero gastar o bagulho aqui. É, mas eu acho que eu vou ter que gastar. Se não gastar, vai ser foda. Beleza, foi. Putz, não era o boss. Era só uns caras chatos, mano. Ah, legal. Sai, demônio. Tem hora que o bagulho não vai, mano. Ok. Beleza. Ah. Tentando administrar aqui o bagulho, mas tá foda, velho. Olha lá. Pronto. Cada um me pegou de um lado, mano. Aí fodeu. Aí faz como? Não faz, né? Olha isso. Eu ia pular. Não dá, mano. Não dá. Olha isso, mano. Tá legal. Duas vidas no mesmo lugar. Não morre, mano. As caveiras não morrem, mano. Olha isso, mano. Um bagulho difícil, mano. Ah, agora eu já perdi uma vida. Que que adianta? Adianta nada, né? Não, e detalhe. Se tivesse vindo um gnomozinho antes, tá ligado? No meio da tela teria ajudado pra caralho. Ah, tá bom. Vai. Tela 5. Deus me ajude. Ah, mano. Já começa assim, mano. Sai, seus porra. Bagulho chato, mano. Três caveiras é foda, mano. Não dá, mano. Não dá. Não morreu, ó. Ela só não me acertou porque ela pulou. Beleza. Isso já facilita um pouco as coisas. Sai. A inteligência artificial deles também é safada, mano. Eles só tentam te cercar, só. Eles não tentam ir pra cima de você. Enquanto um tá indo, o outro cerca, tá ligado? É bem... tipo... Tem que errar mesmo. Agora já era. Ok. Já buga o negócio, mano. Do nada. Tem que ficar subindo e descendo. Pra não se foder ali. Ah, que legal. Opa. Beleza. Tchau. 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 Cara, tá concentradíssimo. Tá falando nada na gameplay, mano. Mas tá tenso, velho. Aqui foi o lugar que eu mais fui longe aqui, mano. Ah, legal. Peguei ele num bug ali, ó. Vai não levanta e eu também não acabo o combo. Legal. Ah... É, agora é o problema. Legal morri. E detalhe, as caveiras não morreram Só pra falar mesmo Caraca, tá muito tenso Ah, é legal Caveira miserável, mano Vocês não vão me fechar no combo, não Agora é eu e você, seu desgraçado Ah, ele não vai pra fora da tela, que legal Jogo bugado, adoro Vai vacilando, podia não ter perdido essa vida, trouxa Que isso? Eu seto minha última gratidão para o seu risco Obrigado pela sua coragem e por ter ido Tá, tá bom Agora é quem agora? Agora é o boss, né? Só pode Agora é o ultimate boss Puta que pariu Ah E eu também, tá bom Acabou Simplesmente Caraca, mano, era só pular o bagulho, velho Legal, 228 Gastei 12 vidas Strange 49 E eu fiquei no... B Rank B Não é ruim Mas não dá pra salvar o jogo ainda Muito bom Isso aí foi... Golden Axe Passei 100 fases Cara, eu tô... Impressionado Porque em outras épocas eu não teria passado uma Então Tá dado aí, Edu Missão dada Missão cumprida Espero que você tenha gostado E que todos vocês também tenham gostado Eu sou o Bodão Vou me despedindo por aí Mais uma vez, por favor Se inscreve no canal Rebenta o botão do inscrito aí Rebenta o botão de like E eu vou ficando por aqui Até a próxima Beijo do Bodão Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho